Investidores e investidoras, vamos lá. Fazer uma análise gráfica aqui com vocês do preço do Bitcoin nesse atual momento do mercado. Utilizar aqui os gráficos, os tempos gráficos diários, semanal, 4 horas e 1 hora. Tá ok? Vamos lá então. Seguindo aqui o que o José tinha me pedido, um inscrito aqui do canal, ele pediu para poder fazer essa análise aqui com o Fibonacci e RSI juntos. Aqui eu estou no gráfico já do Bitcoin, no tempo gráfico semanal. Vamos lá, vou puxar aqui esse Fibonacci aqui, na zona aqui dos 17 mil dólares, até aqui no topo dela, nos 68 mil mais ou menos. O que eu vejo aqui? Primeiro, temos dois pontos aqui do Fibonacci, esse aqui nos 618, 0118, que está aqui na zona dos 38 mil dólares, e esse aqui do 0786, que está na zona aqui dos 29.500. O preço está andando aqui, nessa parte ele rompeu aqui do 0118, que eu tinha apostado para vocês, se eu não me engano, no outro vídeo, da semana passada, e ele também já rompeu aqui os 40 mil dólares, tá bom? Ele rompeu, mas o candle fechou na parte de cima, ou seja, nesse momento está aqui em 41 mil dólares. O que acontece? Ele está numa indecisão aqui no gráfico semanal, você pode ver aqui no RSI também, não está confirmando nada que não está em momento de sobrevenda, indicando aqui um bom aumento de compra, mas o que eu vejo aqui é que o preço pode sim vir buscar esse outro fundo aqui, tá bom? Esse outro suporte. Só que a confirmação maior aqui, já que ele já rompeu aqui os 40 mil e subiu de novo, seria, de novo, os 40 mil, romper confirmando, isso aqui abaixo, um suporte disso. Ele rompendo esses 40 mil com o candle confirmando, ele pode vir buscar aqui na zona dos 37 mil, que é mais ou menos aqui nessa zona que eu coloquei a Fibonacci aqui, 37.500 mais ou menos, mais ou menos aqui, nessa parte. Rompendo isso aqui, a gente tem que fazer uma nova análise, tá bom? Porque ele pode sim vir buscar essa outra zona aqui, que está na zona dos 29, 30 mil dólares. Aqui, ó, aqui mais ou menos. Rompendo isso, a gente tem que sim que buscar aqui outra estratégia, que daqui a pouco eu comento com vocês. Aqui no tempo gráfico, diário. Bom, essa dica aqui eu peguei com dois players, um brasileiro e um americano. Pelo menos umas 10 queiras que o mercado teve aqui no diário foi relacionado a notícias, que eu sempre falo para vocês ficarem de olho. Que notícias? Notícias aí dessas novas variantes, Toda hora sai uma notícia disso, taxa de juros e do Banco Central, que está imprimindo praticamente dinheiro infinito, está causando uma inflação lá. Então, toda vez aí que sai uma notícia bombástica, que repercute muito, nova variante e tal, o preço está corrigindo. O preço pega o Bitcoin e cai. O que eu consigo enxergar aqui é que muita gente está tentando entrar aqui, na zona dos 40 mil, aqui e aqui, entre 40 e 30 mil dólares. Por quê? Porque são as partes aqui com suporte mais forte. Acompanhando o mercado, acompanhando o que as pessoas estão falando, tem muita gente falando em estratégia de compra fracionada. Eu não estou lembrado se eu já passei isso aqui para vocês. Seria basicamente você pegar o teu capital, o que você tem para investir, e diversificar ele em diferentes pontos de suporte. Seria basicamente essa estratégia. E aí você entra com 10%, em determinado ponto dele, ele romper no suporte, vai entrando aos poucos do mercado, com mais 10%, com mais 10%, para pegar e formar um bom preço médio, buscando uma zona que o mercado está corrigindo, para depois, quando ele subir, você conseguir aqui tirar um bom lucro. Está certo? Com isso, nós vamos ver aqui agora o tempo gráfico de 4 horas. 4 horas a gente tem essa confirmação aqui, que o mercado está em tendência de baixa. O preço está andando aqui abaixo das médias móveis, inclusive de curto prazo. Eu não vejo isso aqui como um bom aumento de compra. Por quê? Por causa dessas notícias que estão saindo. Se for para entrar com uma porcentagem do capital, uma porcentagem de 10% do preço, talvez seja uma ideia assim, apesar de que não é uma recomendação de investimento. Quais são as resistências que eu enxergo aqui para a gente poder ter uma confirmação melhor aqui para o mercado ganhar um ânimo? Seria aqui, 42 mil mais ou menos, nesses candles aqui. 42, aqui em 45 mais ou menos, onde antes era um suporte aqui. E aqui mais ou menos nos 48 mil. 48.500. O preço conseguindo romper isso aqui, ele já sai dessas médias móveis aqui da curta e da média e pode buscar aqui a média móvel de longo prazo. No gráfico de uma hora, a gente teve aqui um candle de força muito grande. Eu tinha visto isso. Esse daqui, pelo menos ele foi e fechou. Ele caiu aqui com muita força o preço. Chegou aqui, rompeu os 40 mil, mas não confirmou porque o preço subiu de novo. Chegou a vir aqui na zona dos 39.600 dólares, só que pegou e subiu. Retomou aqui, mas agora ele está fazendo esse padrãozinho aqui. Como ele formou esse fundo aqui em 39.600, outro suporte que eu fico de olho são os do 38 e 37 mil dólares. Beleza, pessoal? Essa análise gráfica rápida que eu queria passar para vocês hoje aqui para vocês terem uma noção do que está acontecendo com o mercado. Show de bola? Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá aquele like. Se você não gostou, dá o dislike. Se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito. E Deus abençoe o vídeo de vocês. Valeu, tamo junto.